Pessoal, vamos agora resolver uma questão aí clássica de razão, tá? É daquelas questões que você tem dois caminhos de fazer. Um caminho mais longo, tortuoso, montando um sistema de equações. Ou, simplesmente, um caminho mais curto, tá? Trabalhando ali com a ideia de razão e tal, beleza? Obviamente, eu vou fazer pelo caminho mais curto, tá? Que diz assim, ó. Fábio precisa comprar um total de 50 frutas. Total de 50 frutas. Entre maçãs e bananas. De modo que a razão entre a quantidade de maçãs e a quantidade de bananas seja igual a 2 terços. Sendo assim, ao todo, quantas maçãs ele deverá comprar, tá? Então, beleza. Então, o caminho mais longo que você faria essa questão aqui, era através de um sistema de equações. que seria montado dessa forma. Eu não vou fazer dessa forma, tá? Mas como é que você montaria? Como é maçãs e bananas, eu vou chamar de M, maçãs, naturalmente, né? E B, de banana, tá? Então, juntando os dois, vai dar quanto? Vai dar 50. E fala que a razão de maçãs, a quantidade de maçãs para bananas, a razão de maçãs para bananas é de 2 terços. Para cada 2 maçãs tem 3 bananas. Isso daqui, resolver dessa forma aqui, resolver esse sistema, é um caminho mais longo e tortuoso, tá? Um caminho mais trabalhoso. Você consegue fazer, óbvio, mas é um caminho mais longo. E a gente não vai fazer dessa forma aqui. Só armei como é que você veria, como é que ficaria. Então, como é que a gente vai fazer, ó? Como a razão é de 2 terços, né? 2 maçãs para cada 3 bananas, tá? O que é que nós vamos fazer? Olha só. Nós estamos buscando números que, ao multiplicar por 2 e ao multiplicar por 3, a soma desses dois números tem que dar o total de 50. Porque não é 2 maçãs para 3 bananas? Se a gente for somar aqui, ó, 2 mais 3 vai dar 5. Aí não vai dar. Então, a gente tem que multiplicar um número por 2 e um número por 3. Tem que ser o mesmo número, tá? Tal que quando fizer a multiplicação, a soma dos dois vai dar 50. Só que a gente não precisa ficar procurando esse número. Você não precisa ficar procurando. O que você vai fazer? Você soma aqui, ó, 2 mais 3 vai dar 5. Agora, você vai fazer 50 dividido por 5. Que, naturalmente, você sabe que isso aqui se faz de cabeça até, né? Isso aqui é igual a 10, tá? Agora, você simplesmente multiplica aqui, ó, por 10. E aqui, por 10. 2 vezes 10 é igual a 20. 3 vezes 10 é igual a 30. Soma agora. 20 mais 30 vai dar 50. Vai dar o total ali de frutas, né? De maçãs e bananas. A pergunta é, quantas maçãs ele deverá comprar? A resposta tá aqui, ó. Ele deverá comprar 20 maçãs. A alternativa correta, letra C. Beleza? Tranquilo. Espero que você tenha curtido essa dica aí. Tenha gostado. Queixãozinha clássica. Bem básica. Quando você entende, né? Obviamente. Show de bola, tá? Ainda não é inscrito? Se inscreve aqui no nosso canal. E deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.